Eu já quero começar esse vídeo falando pra você, antes de melhorar, vai piorar mais um pouco. Eu conheço muitas pessoas, líderes, empreendedores e empresários, que só estão com a autoestima elevada quando aquilo que ele tinha como projeção começa a dar certo. Mas quando o inverno aparece pra ele, ele começa a ficar desesperado. E a crença que ele tinha elevada começa a cair. Por quê? Porque ele só acostumou a trabalhar, executar, amar, perdoar, quando tudo está indo bem. Mas eu quero te dar um recado e te informar que quando o inverno chega na sua vida, não é pra você se desesperar. É pra você abrir os seus olhos e enxergar alguns pontos que no decorrer da sua trajetória, você deixou a desejar. Pra você analisar alguns pontos e começar a fazer uma junção de ideias e falar Cara, eu preciso melhorar nesse segmento. Eu preciso melhorar nessa área. Então os dias maus não é pra você se desesperar. Os dias maus surgiram pra você fazer uma reflexão, analogia de tudo que você está vivendo. O deserto não é pra te matar. O deserto é pra te dar vida. O covarde não é aquele que desiste. O covarde é aquele que tem uma grande oportunidade, mas não tem força de vontade pra se levantar. Se você caiu, levante a cabeça. Está dando tudo errado, Vieira. Não importa. Continua a sua trajetória. Mas Vieira, meu casamento antigamente, cara, era a sua alegria, a sua love, love. Agora, B, só Deus na causa. Olha lá atrás como você se apaixonou pelo seu esposo ou pela tua esposa. Joga a sua mentalidade lá atrás e vem trazendo pra sua realidade. Não deixa que as situações do presente venham atrapalhar a tua trajetória de sucesso. Mas Vieira, o meu negócio deu uma caída. O atuo não está sendo como era antes. Continua fazendo o que você fazia, que a qualquer momento não chegará novamente pra tua vida. Então para com esses pensamentos de achar que você não nasceu pra vencer, que você chegou em tal graduação, em tal reconhecimento por sorte. Cara, se você chegou aonde você está, tenha certeza. Primeiro, foi mérito de Deus. E segundo, o mérito totalmente seu. Pare agora de se degradear por dentro. Autoestima lá em cima, confiança lá em cima, crença lá em cima. Pode ter certeza que a tua semente germinará nesse deserto. Por isso que no dia do inverno, poucas pessoas sobrevivem. Sabe por quê? Porque não tem um preparo psicológico adequado pelo momento. Às vezes você está pedindo algo pra Deus, mas aquilo que Deus quer te entregar, o seu emocional não está preparado. Você está pedindo tantas coisas pra Deus. Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus me dá condições financeiras. Deus me faz eu bater tal meta, faz eu pular de nível. Mas será que você tem emocional de verdade pra suportar aquilo que Deus tem pra te dar? Ou você está pedindo na emoção? Então, faça agora uma reflexão da sua vida. E veja os pontos que você precisa mudar. E você mudando, certamente você chegará na sua meta. Então, ratificando o que eu disse, antes de melhorar, vai piorar mais um pouco. Mas tenha certeza que o dia mau não vem pra te prejudicar. Que o deserto não vem pra te prejudicar. Que o vale não vem pra te prejudicar. Vem pra te dar vida. Mas tudo isso está acontecendo na sua vida pra você ter uma certeza. Deus está comigo. E aquele que permanecer fiel a Ele, viverá coisas extraordinárias. Se o teu negócio não está bom, fica tranquilo. Vai melhorar. Mas pra melhorar, você precisa estar com a mente centralizada, o emocional tratado e o com foco bem definido. Sabendo que o seu momento vai chegar. Se esse vídeo fez sentido pra você, curta, comenta, compartilha. Marca os seus amigos aqui embaixo nos comentários. E vamos expandir. Porque o topo é o meu e é o teu lugar. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Valeu!